Abra sua Bíblia por gentileza, no livro de Josué, capítulo de número 7. Versículo de número 19. Agora o que fizeste e não me ocultes? Respondeu Acã a Josué e disse. Pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, e fiz assim. Amém? Carinhosamente, deixe a sua Bíblia no assento. Levante a mão para o céu e diga comigo. Deus de Israel, que nada impeça a minha chegada na terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar dando glória ao Senhor. Queridos. O ambiente do Mais Jesus Intimidade é algo extraordinário. A ideia de estar aqui com vocês fez com que o meu coração ficasse um tanto quanto apreensivo pela responsabilidade de trazer-lhes uma palavra do coração de Deus que estivesse correlacionada à visão que este projeto, que este grande acontecimento anual traz de impacto para a cidade de Feira de Santana e para todos aqueles que estão nos acompanhando no campus online. Esse texto sagrado retrata um momento muito delicado em que um líder precisou tomar uma atitude imediata para que todos aqueles que ele estava liderando e ele e a sua casa não viessem a perecer. Interessante é você compreender que neste momento de introdução, este líder Josué é o sucessor do grande líder Moisés. E a diferença da maneira de lidar com o povo de Moisés para Josué é extremamente espantosa. Se você parar para meditar e você fazer um paralelo da maneira com que Moisés tratava o povo e a maneira com que Josué liderava o povo, você perceberá uma diferença gigantesca. E por isso a vida de Josué foi preservada de forma muito especial. Esse texto mostra o momento em que ele tem que tomar uma decisão porque ele havia vencido a grande Jericó e agora havia perdido para uma cidade pequena chamada Ai. Ele estava sendo envergonhado e uma das coisas que Deus havia feito a Josué no início da sua chamada foi uma promessa. Ninguém vai lhe deter, ninguém vai lhe resistir. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei com você. Então está com Josué a promessa de Deus. Você pode trabalhar, você pode desenvolver o trabalho, porque da maneira com que eu fui com Moisés, eu serei com você. Todavia, Moisés é Moisés, Josué e Josué. Quando você para para estudar a chamada de Moisés, no capítulo 3 do livro do Êxodo, você verá que a chamada de Moisés foi em meio ao fogo. Deus chama Moisés em meio ao fogo. Uma saça se incendeia e a voz de Deus se faz ouvir, dizendo Moisés, Moisés. Moisés quando está se aproximando, ele vê que a saça arde e não se consome. E ele diz, me virarei para lá e verei esta tão grande maravilha. A coisa mais natural, a coisa mais simples, a coisa mais cotidiana que acontece no deserto são galhos secos queimarem. Aquela saça representa a natureza humana, espinhosa. Mas ela não está se consumindo. Por quê? Porque o fogo que está na saça não é proveniente da saça. O fogo não está sendo alimentado por causa da saça. É a presença de Deus que está ali. Por isso que Moisés chama aquele fogo, aquela manifestação de Deus de maravilha. Ele diz, me virarei para lá e verei esta tão grande maravilha, porque a saça não se consome. Todos nós que estamos aqui, sem a presença de Deus, somos galhos secos. Somos pessoas que temos os nossos poréns, os nossos espinhos. Nós poderíamos passar desapercebidos nesse mundo que é um deserto. Mas a presença de Deus na nossa vida é maravilha. E quem tem esta presença, por favor, levante as duas mãos para o céu, abra a boca e dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Moisés foi chamado, Deus imediatamente disse a ele, tira as alparcas dos teus pés. No tocante à vida de Josué, não. Quando Josué recebe a sua chamada, ele recebe a chamada mediante a notícia de que Moisés, o seu líder, o seu pai, o seu tutor, o seu mestre, alguém que ele amava muito, havia morrido. Ele recebe a notícia trágica que Moisés havia morrido e recebe a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. Algumas pessoas questionam por que é que Moisés não entrou na terra prometida. E há quem diga que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Há quem diga que Moisés não entrou na terra prometida por causa das mulheres coxitas. Há quem diga várias questões, mas eu tenho algo muito simples a revelar à igreja e é bíblico. Moisés não entrou na terra prometida por dois propósitos. Primeiro, Deus disse a ele, você vai tirar o meu povo do Egito. Em momento nenhum, Deus disse que ele ia levar o povo para dentro da terra. O propósito da chamada de Moisés era tirar o povo do Egito. Ele fez a sua parte, ele tirou o povo do Egito. E ele cresceu tanto como líder que Deus deu a ele as tábuas da lei. Moisés é a representação da lei. E se Moisés conduzisse o povo até a terra prometida, nós teríamos uma tipificação de que iríamos para o céu através da lei. E nós não entraremos no céu por causa da lei. Nós entraremos no céu por causa da graça que há em Cristo Jesus. Pastor, explica então, explico. Moisés precisava ser guardado no deserto para que a chamada de Josué se desse início. E Deus diz a Josué, você fará este povo herdar a terra. O propósito da chamada de Josué é fazer o povo herdar a terra. E preste atenção, o nome Josué tem o mesmo significado do nome de Jesus. O mesmo significado, a mesma simbologia, a salvação, graça. Deus já estava dizendo no protótipo, no projeto do deserto, que nós seríamos salvos e entraríamos no céu pela graça. Glória a Deus. É interessante que quando Moisés lidava com o povo, ele lidava como um grande legislador. Ele era um grande palarmentar, vamos assim dizer. Ele conversava muito com o povo. Ele estava sempre com Deus, mas estava sempre com o povo. Ele se doava tanto ao povo, ele se afeiçoou tanto ao povo, que Moisés chegou ao ponto de colocar a sua eternidade em risco por causa do povo. E olhe para mim, quando um líder está disposto a abrir mão da eternidade com Deus por causa do povo, ele precisa parar para ouvir Getro. Quando um líder está disposto a abrir mão da sua eternidade com Deus por causa do povo, ele precisa parar para ouvir Getro. Houve um momento em que Deus disse a Moisés, Moisés, eu vou matar todo este povo e da sua semente eu vou suscitar uma nação. Aí ele disse, Senhor, não faça tal coisa. Se o Senhor fizer isso, o que é que as nações da terra vão dizer? Que o Senhor tirou o teu povo do Egito para matar no deserto? Lembra-te da promessa feita ao teu servo, Abraão. E se o Senhor fizer tal coisa, risca o meu nome do livro da vida. Olha como é que o ministério de Moisés, a vida e a eternidade dele estava comprometida por causa daquele povo. E eu quero dizer uma coisa para você. Aquele povo não era um bom povo. Quando Moisés precisava resolver alguma demanda, e essa demanda demorava um pouco de ser resolvida, o povo pegava pedras e dizia, vai resolver ou vai ser apedrejado? Quando o povo precisava de água, o povo pressionava Moisés ao ponto de ele ferir a rocha. Quando o povo precisava comer, Moisés falava com Deus e o manar descia do céu. Mas era um povo que murmurava tanto, tanto, que dois milhões de pessoas saíram do Egito. Segundo a história, e somente duas pessoas das que saíram, entraram na terra prometida. Será que esse povo era um povo crente? Eles murmuravam e eram tão complicados de lidar, que certa vez eles estavam enjoados de comer maná do céu, e queriam comer carne. Deus providenciou carne através do ministério de Moisés. As cordornizes vieram. Eles comeram ao ponto de sair pelo nariz. Águas amargas eram encontradas. O ministério de Moisés era tão frutífero que ele lançava a vara em águas amargas, e estas águas ficavam doces. Mas o povo estava disposto a apedrejá-lo, mesmo sabendo que ele era um homem junto a Deus, íntimo de Deus. E aqui eu vou falar algo, e eu espero que você me ame. Assuma intimidade com Deus, lhe garante acesso a Ele. Eu vou repetir, eu vou repetir para ver se você dá um grito de glória. Assuma intimidade com Deus, lhe garante acesso a Ele. Só que outros, que não tem o mesmo nível de intimidade, podem tentar destruir a sua vida, porque você é alguém íntimo de Deus. Pastor, como assim? Olhe para mim. O coração do povo, não compreendia, que aquilo que Moisés adquiriu, ele adquiriu a preço de morrer, a risco de perder a sua vida. E olhe para mim, quando Moisés subiu para o monte, era para todo mundo subir. Mas quando o povo viu, o monte de fumegar, tremer e explodir, eles disseram, sobe tu Moisés. A gente fica aqui, você vai, ouve o que Deus tem para dizer, e depois diz para a gente, está tudo certo. O que tem de pessoas, que querem usufruir, da intimidade que você tem, mas não estão dispostos, a subirem no monte, como você sobe. Não está disposto, a pagar o preço, da renúncia. E eu vou dizer uma coisa para você, o temperamento de Moisés, tornou-se manso, no deserto. Mas ele não era alguém manso. Foi o peso da chamada, que o modificou, o transformou, no homem mais manso, da história, no deserto. Mas antes disso, antes da chamada, alguém estava brigando ali, ele entrava na briga e matava. Existe um homicídio, na história de Moisés. Mas quando a chamada veio, quando a comunhão chegou, quando a intimidade fluiu, nem Zípora, o nome Zípora significa, pássaro que voa, conseguia tirar a intimidade, de Moisés com Deus. Olhe para mim, nem Getro, olhe para mim, Getro era sacerdote, em Midian. A palavra Midian, significa conflito. Moisés apacentou ovelhas, de conflito. Viveu vários conflitos, com o povo. Mas quando Josué, assumiu, ele assumiu, completamente diferente. ele assumiu, olhou para o povo, enquanto Moisés disse, se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida, Josué olhou para o povo e disse, olha, eu não sei de vocês, mas eu, e minha casa, e quem quiser, que me acompanhe. O que eu vou dizer aqui, é muito sério, seríssimo. Às vezes, nós carregamos água no balde, para cuidar de alguém, e quando chegamos, de junto a pessoa, a pessoa dá um jeito, de derrubar a água do balde, e diz, oh me desculpe, eu precisava tanto dessa água. Aí você vai de novo, traz de novo, já não precisa mais, eu consegui aqui. A ideia, é ver você se prostar e servir, é somente ocupar o seu tempo, sugar você, porque a sanguessuga, tem duas irmãs a saber. mas tem uma coisa, que sanguessuga, não suporta, fogo, por favor, incomoda quem está do seu lado aí, e diga para ele, se incendeia nessa noite, porque não haverá, sanguessugas, que se mantenham, na sua história. Quem está compreendendo, esta palavra, pelo amor de Deus, uma mão é pouca, levante as duas mãos, para o céu, abra a boca, faça barulho, pentecostal, e glorifique ao nome de Jesus. Essas simbioses, quem tem intimidade, não vai se ofender, só as simbioses, se entranham em você, se entrelaçam em você, e não querem sair, porque estão extraindo de você, alguma coisa, estão sugando de você, alguma coisa. quando Josué, começou o ministério, ele disse, ó, eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, não vou perder minha salvação, por causa de ninguém, minha casa, vai ser modelo, mas eu quero que vocês, olhem que eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, quem quiser, venha me acompanhando, enquanto Moisés, carregava o peso, sozinho, precisou, já tu, dar um conselho, para ele, para ele dividir o peso, Josué, quando assumiu logo, disse, peraí, cadê os levitas, cadê os sacerdotes, vem cá todo mundo, você sabe qual é a sua função, sei, e você sabe qual é a sua, sei, a gente atravessou o mar vermelho, Moisés tocou, com o cajado dele sozinho, eu não trabalho com o cajado, eu trabalho com a espada, eu não trabalho com o cajado, eu não tenho essa habilidade, meu ministério, não é de milagres, meu ministério é, orientar, e a coisa acontece, porque Deus gosta de organização, a gente vai atravessar o Jordão, e como é que faz, organiza aí, o que que Levita faz, vem cá, pegue a arca do jeito que tem que pegar, o que que sacerdote faz, faça do jeito que tem que fazer, peraí, para vocês se lembrarem, que a gente junto, faz a coisa dar certo, quando a gente for passar, a gente vai deixar um altar, no meio, ali me dai, do que me dá-se a Síria, na vagar, a gente vai deixar um altar, no meio, da ultrapassagem, as águas vão esconder, mas o Deus que abriu, vai saber que a gente deixou um memorial, para ele, segure, se você vai aplaudir, você vai aplaudir agora, depois, cada uma tribo, faça um altar ao Senhor, eu vou fazer o meu, trate de fazer o seu, porque tem gente que vem para a igreja, e diz, hoje eu quero sentir Jesus, hoje o culto vai ser uma benção, porque o pregador tal está lá, a pregadora tal está lá, aí não sabe, se eu fosse contar a biografia, de alguns dos grandes pregadores, existe na história, alguns pregadores, que sofreram de depressão, tão profunda, que eles eram carregados, da casa, não vou citar o nome, até o púlpito, já morreram, mas eu não vou citar o nome, até o púlpito, lá eles pregavam, Deus operava, agia, e eles retornavam para casa, com sua depressão, pastor, traz um exemplo bíblico, Paulo, orava, e as pessoas eram curadas, recebiam milagres, mas ele mesmo, tinha um espinho na carne, o texto bíblico, que fala do espinho na carne, diz, a saber, um emissário do diabo, lhe esbofeteava, irmão, eu tenho uma natureza, dificílima, só Josué Brandão, Amorim, para suportar, com porção dobrada, de L e de Brandão, eu admito, que eu sou complicado, pastor Nhi, Graciela Ibraga, está comigo há 24 anos, só Deus sabe, o galardão dessa mulher, é grande, maior para mim, vai me dizer que você é fácil, vai me dizer que você é, você e eu, só a graça, e nós que temos os nossos poréns, temos que nos lembrar do apóstolo Paulo, quando ele dizia, eu orei ao Senhor, e ele disse, Senhor, tira o espinho, se o Senhor tirar, eu vou desenvolver o ministério melhor, e Deus disse, vai ficar aí, e ele orou mais uma vez, tira, vai ficar aí, orou mais uma vez, tira, vai ficar aí, aí ele diz, eu aprendi, a dar glória a Deus, nas minhas fraquezas, porque quando penso, que eu estou, fraco, sou, aí Deus diz a ele, ei Paulo, o meu poder, se aperfeiçoa, na sua fraqueza, e a minha graça, só quem tem a graça, não, pelo amor de Deus, não, vamos chamar o céu, só quem tem a graça, quem está vivo pela graça, quem respira pela graça, quem adora pela graça, quem prega pela graça, quem intercede pela graça, quem aconselha pela graça, quem discipula pela graça, quem exerce o ministério pela graça, abre a boca para adorar, quem vive pela graça, eu vou me calar para ver você adorar, olha para mim, quando Josué assumiu o ministério, alguém chegou para ele e disse assim, está faltando água, nos dias de Moisés, Moisés foi lá e feriu a rocha, nos dias de Josué, Josué disse, cada um de você, cave seu poço, e vá beber sua água, dá um sorriso, para quem está do seu lado aí, e diga para ele, os tempos estão mudando, viu, ontem foi ministrado aqui, que é um tempo de recomeço, é, Jesus não desiste de você, não desiste mesmo, mas você tem que fazer a sua parte, porque ele nunca falhou em fazer a parte dele, é a massiriada, olha para mim aqui, pastor Sérgio, só um pouquinho de voz, olha para mim, Eliseu era um profeta, que recebeu porção dobrada, diga comigo porção dobrada, houve momentos na vida do profeta Eliseu, que Deus serrou o céu para ele, e ele não teve revelações, no capítulo de número 4, do livro de Segundas Redes, quando a mulher se joga aos pés dele, aí, Gerazim vem tirar, Eliseu diz, deixa ela ir, porque Deus me ocultou, e não me revelou, tem vez, que a gente chega aqui, e Deus me entregou, mas a gente sabe, a comunhão que tem, e sabe, o que Deus disse a Jeremias, eu porei as minhas palavras na sua boca, e você profetizará, a gente sabe o que Jesus disse aos discípulos, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, não vos dê cuidado com o que é a vez de falar, porque, na mesma hora, vos será ministrado, o que é a vez de dizer, porque não sereis vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai, falará através de você, presta atenção, eu tenho toda a obrigação, e responsabilidade, de estudar, mas se o céu serrar, não cai chuva, nada acontece, presta atenção, quando você estuda, a biografia da igreja de Laodiceia, tem algo tão extraordinário ali, tão extraordinário ali, que eu, eu fico, de sobremodo, admirado, é o que Deus deixou para a nossa geração, ele disse assim, este que estou a porta e barto, se alguém, abrir, você está entendendo, se alguém, abrir, você pode ter o melhor líder, o melhor pastor, mas se você não estiver disposto, a abrir, não tem ceia, não tem ceia, olhe para mim, quando a mulher foi procurar, o profeta Eliseu, como Deus não revelou nada, ela disse, te pedi algum filho, aí ele entendeu, o problema é com a criança, não procure, líderes, perfeitos, tenha líderes, que tenham comunhão com Deus, porque até os imperfeitos, tendo comunhão com Deus, farão a sua parte, se você fizer a sua, já vou entrar no texto Jesus, Eliseu, era um homem que tinha porção dobrada, e houve um dia em que, o filho de Acabe, veio procurar ele, para receber orientações, mediante a guerra, que havia se estabelecido, o rei Josafá, havia feito uma aliança, com ele para ir para a guerra, mas disse, eu só vou, se a gente consultar um profeta do Senhor, que é diferente de você, eu só faço, o que o Senhor orienta para fazer, você sabe o que é lindo na história, capítulo 3, do livro de 2 Reis, é que, quando Eliseu, aparece, neste momento, ele aparece como servo, mora aqui perto, Eliseu, que deitava água, as mãos, do profeta, Elias, tem intimidade, com quem tem intimidade, com Deus, não, eu vou repetir isso, tem intimidade, com quem tem intimidade, com Deus, se você tiver intimidade, com quem tem intimidade, com Deus, tudo que essa pessoa viver, talvez você viva igual, ou maior, vem comigo, Moisés, fez milagres extraordinários, mas quem conduziu o povo, até a terra prometida, Moisés ou Josué, Elias, é conhecido, como o leão dos profetas, mas quem tinha, a porção dobrada, Eliseu, tinha vários problemas, problemas pessoais, se você estudar, o perfil dele, você vai ver, que ele era alguém, que não era muito sociável, quando Naman vem, ele nem recebe Naman, ele manda, o seu moço, dizer o que é para fazer, diga para ele se banhar, o problema dele, é falta de banho mesmo, tem gente, que tem um problema sério, com banho, resolve esse problema, será que Jesus, falou com alguém aqui, meu Deus, tomara que não, Mano 6, não, 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 meu chegado, onde, aí é azarro, aí é, aí é, olha para mim, você percebe, que a ira de Naman, é tão grande, porque Naman, conhece, como é que se trata, grandes lideranças, que chegam em um país, ele sabe, o que é diplomacia, só que Eliseu, não era diplomata, ele era, profeta, eu vou repetir, para ver se alguém, dá uma glória, para Jesus, ele era, profeta, sabe qual é o problema, nós estamos tendo, muitos diplomatas, no altar, está faltando, profeta, e Deus, vai levantar, Relividaia, Síria, na Bodaia, abre a minha aqui, abre a minha aqui, você já parou, para estudar, a biografia de Amós, houve um momento, em que Amós, profetizou algo, que se fosse, profetizado, nos dias de hoje, meu pastor, era processado, ele chama, as mulheres de Israel, de vacas de bazã, mas veja, qual é a origem dele, ele era boiadeiro, estava falando, daquilo que ele conhecia, e quando ele começou, o ministério, ele disse, olha, não sou filho de profeta, nem irmão de profeta, mas Deus me chamou, e eu aceitei, a chamada, levante a mão, para o céu, porque eu tenho uma palavra, para revelar, aleluia, para entregar, nessa noite, levante a mão, para o céu, levante a mão, para o céu, tem gente aqui, que não tem uma linhagem, pastoral, tem gente aqui, que não tem uma mãe crente, tem gente aqui, que é, a primeira pessoa, crente da sua casa, e Jesus está dizendo, é através de você, que eu vou escrever, uma história, digna de ser contada, só quem recebe, esta palavra, levante as duas mãos, para o céu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, uma sim, uma lá, uma sim, olha para mim, quando Josué, assume a responsabilidade, ele assume, ele está disposto, a entrar na terra, junto com o povo, coloque a mão no ombro, da pessoa, que está do seu lado, e diga para ele, nós vamos nos unir, e a gente vai entrar, na terra prometida, com o nosso líder, não sacode, quem está do seu lado aí, diga para ele, a nossa liderança, vai entrar, a nossa liderança, não vai ficar no deserto, quem vai subir para o céu, juntamente com a igreja, a família cristã, a família fraternal, a família cristianismo, sem fronteiras, olha para mim, olha para mim, quando, Deus decide, entregar Jericó, nas mãos, do povo de Deus, do povo de Deus, do povo de Deus, Josué, está, prostado, orando ao Senhor, abra sua Bíblia, por favor, já estou caminhando, para desenhar, o final da mensagem, capítulo 5, versículo de número 13, 13, 13, levante a mão para o céu, me parece que há uma nuvem sobre nós, essa nuvem é conhecida, é, sim, sim, nós conhecemos quem é ela, nós conhecemos, nós sabemos quem é ele, levante as mãos para o céu, por alguns instantes, por alguns instantes, abra a boca e louve ao Senhor, louve ao Senhor, você está caminhando para o céu, você está caminhando, aleluia, para receber o galardão, que o Deus do céu, há de nos conceder, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, que brisa maravilhosa, doce presença, doce presença, maravilhosa presença, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu estou sentindo graça, vou me calar para a igreja, adorar, eu falo, eu tô sentindo, Olhe para mim por gentileza O texto sagrado diz assim E sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó Levantou os seus olhos e olhou E esse que se pôs em pé diante dele um homem Que tinha na mão uma espada E chegou-se a Josué E ele disse és tu um dos nossos ou contra nós E disse ele não temas Venho agora como príncipe do exército do Senhor E acabei de chegar Então Josué se prostou sobre o seu rosto em terra E adorou e disse Que dizes meu Senhor ao teu servo Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué Descalça Faz o que o teu líder fez No início da chamada Mas eu já estou pregando há muito tempo Mas eu já estou cantando há muito tempo Eu já estou no meio do ministério É Porque eu deixei Mas nesse momento e daqui pra frente Descalça Eu preciso desenhar isso aqui Há pessoas que acham Que o padrão mudou E o padrão pra entrar no céu Continua o mesmo Eu vou repetir Eu vou repetir Há quem pense Que o padrão mudou Mas a porta do céu não sofreu Reforma O padrão continua o mesmo Porque é Que pra Moisés Foi logo no começo Descalça E Josué já tinha realizado tantas coisas E agora Deus se apresenta a ele Vamos continuar pra gente terminar aqui Então disse O príncipe do exército do Senhor Descalça os sapatos dos teus pés Porque o lugar que estás é santo E Josué Fez Assim Quatro verdades aqui Quatro verdades Eu tenho algumas coisas ainda pra falar É mais Jesus e intimidade Diga amém Leonan Leonan tem quatro corações batendo por ele O dele, o da esposa e dos dois bebês Olha pra mim Olha pra mim Teofanicamente Aqui é o próprio Deus Teo Deus Fania Aparições Teofania Esse anjo aqui Este homem aqui Não é um anjo É o próprio Deus Primeiro Anjo não tem o poder de santificar um lugar Só Deus Tem esse poder Eu estou sentindo graça E o lugar foi santificado Porque o exército do Deus vivo Não veio Mas o general Resolveu descer O general veio E veio com uma espada Desempanhada Me pergunta Me pergunta Diga pra ele Se você ainda não descalçou os pés E ainda não teve esse encontro Que vai mudar radicalmente a sua vida Se prepare Porque vai acontecer Porque vai acontecer E o príncipe do exército do Deus vivo Vai se revelar a você E quando ele se revelar Olha pra mim aqui Por que não com um cajado Por que não um ancião de dias Por que um general de guerra Porque este homem Este líder aqui É um líder tão corajoso Que mesmo estando sem espada Ele se levanta pra brigar Você é um dos nossos Ou contra nós Ele ainda não tem certeza Se ele ainda não tem certeza Ele não se prosta Mas quando a voz de Deus Se faz ouvir Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O príncipe do exército Do céu E acabei de chegar Dá uma analisada no texto Houve questionamento Posterior de Josué Está suficiente Por que você está tão difícil Para se prostar O texto diz que Quando ele identifica Ele se prosta E adora Por que a gente está tão difícil De adorar Por que está tão difícil De a gente descer Do pedestal Antigamente a gente Não tinha problema Em borrar a maquiagem Em tirar a gravata Na época das gravatas Do lugar De deixar o cabelo Despenteado E ter que ir na Cabelo eleira No outro dia Para dar a chapinha Hoje em dia Nós estamos ficando Tão comportados Tão comportados Que o Espírito de Deus Está dizendo assim Vocês esqueceram De ler Bíblia Foi? Porque se você Meditar na Bíblia Você vai perceber Que barulho Não traz a presença De Deus Mas a presença De Deus Traz barulho Ezequiel 37 Enquanto a presença De Deus Não estava ali Não havia barulho Quando a presença De Deus chegou Ouviu-se um grande ruído Porque os ossos Começaram a bater Atos 2 Todos estavam reunidos No mesmo lugar Irmão Uma nação Estava recebendo Prosélitos Judeus espalhados De todo o mundo E muitos visitantes Em Jerusalém Tinham Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Habita neste lugar Quem recebe esta palavra Como um incentivo profético Abre a boca Quem está sentindo a presença De Deus Pastor Pastor E foi pregar Mas Jesus Intimidade E salvador Ele contou Ele contou Ele contou Três dias Em línguas estranhas Quando meu pai Quando meu pai chegou Que veio falar Eu fui falar com ele Boa noite meu pai Pensou meu pai Só que eu falava Em línguas estranhas Cantou um brezeiro Voltou para trás Preta O menino está de santo Aí minha mãe disse Não Está de santo não Isso aí é poder de Deus Meu filho Isso aí é poder Levante a mão para o céu Não, não Levante as duas mãos para o céu E diga a Deus Faz de novo Diga a Deus Faz mais uma vez Como no pinto em costes Faz de novo Eu tenho uma gratidão Ao mais Jesus Intimidade E uma tristeza Pastor uma gratidão E uma tristeza É Eu estava aqui Há dois anos atrás Meu pastor me chamou assim No domingo No sábado Estava aqui vendo o ambiente Coisa tremenda Milagres tão extraordinários Acontecendo naquele dia E aí o meu pastor chegou Para mim e disse Henrique Tu prega amanhã Lá em Salvador Sim senhor Sim senhor Dizer não para o meu pastor Nunca Só que Duda Duda estava aparecendo Uma pipoquinha Mão Mão Olha para mim Você já fez pipoca Já fez pipoca Você bota o óleo O sal Eu não sei se você faz assim Eu ligo o fogo primeiro Aqueço o óleo Boto o sal Depois eu jogo o milho E fecho É assim que você faz? A receita é minha Eu faço do jeito que eu quiser Agonia Quem está do lado de fora Vê que dentro Onde está o sal O óleo O calor do fogo E o milho Está tendo uma reação Em cadeia lá dentro Você começa a ouvir uns barulhos Foi a última Você desliga o fogo Porque podia ter uma desavisada Lá embaixo Que demorou de abrir E você percebe Um período de nove horas da noite Para orar Eu sabia que ela ia ser batizada No domingo de manhã E o meu pastor disse Você vai para Salvador Eu digo Sim senhor Eu sabia Quando eu cheguei Está ela em casa Aí eu chateado E feliz ao mesmo tempo Que eu queria estar de junto Para dar um Como foi? Eu não sei meu pai Eu sei que Kel Estava ministrando louvor Daqui a pouco ela saiu E batemos na minha mão Eu senti uma descarga Você lembra Como foi a sua experiência? E por que você parou De falar em línguas? Levante a mão para o céu Levante a mão para o céu Existem alguns propósitos Para falar em línguas estranhas Quem fala em línguas estranhas Edifica a sua própria alma A sua alma precisa de edificação Existe um idioma Mistérios Que só Deus entende E você fala com Deus Em mistérios Oh glória para Jesus Não atrapalha Quando as línguas estranhas Têm a característica De louvor De adoração Então se você é batizado Pelo amor de Deus Abre a boca E deixa Deus maestrar Línguas estranhas Cânticos espirituais Na sua vida Que mais sim Porque três coisas Não entrarão na terra prometida E não entrarão no céu Finaliza a mensagem Aqui Primeira coisa Que não vai entrar no céu Diga comigo Gente perturbada Pastor Respalda na Bíblia Respalda Quando Deus Se revelou a Josué Aqui Deus disse Olha Estou entregando a vocês Vocês não vão usar força Vão usar estratégia Diga para quem está do seu lado Não use força Onde só cabe estratégia Só cabe estratégia Rodeia Só que tem um negócio Não peguem nada da terra Não peguem nada da cidade Tem uma coisa que eu quero É minha O ouro A prata e o ferro É meu O resto é anátema Mas o ouro E a prata é meu Joel disse isso O ouro e a prata É de Deus O ouro e prata É a representação de glória Deus estava dizendo Eu vou dar a vocês Os resultados Que vocês precisam Para vencer Mas a glória Eu não divido Com ninguém Eu vou repetir Porque teve gente aqui Que não entendeu Eu vou lhe dar os resultados A porta vai abrir O muro vai cair Eu vou fazer o mistério Mas a glória A glória A glória A glória A glória não A glória é minha O ouro A glória é meu É meu Jericó Está para cair E antes de Jericó cair Espias Foram visitar Jericó E dobre atenção Isso aqui é muito forte Muito forte Uma prostituta Chamada Raab O significado do seu nome O significado do seu nome é ampla Ela entendeu que Deus entregou a cidade A Israel E ela se converte Nesse entendimento Se Deus entregou a cidade a vocês Eu entendo Vou colaborar Estou me convertendo Agora Se lembrem de mim Se lembrem de meu pai Se lembrem de minha mãe E dos meus irmãos Eu me converto Raab se converte de tal forma Que o testemunho dela Traz consigo toda a sua casa Enquanto Raab está se salvando Acã está se perdendo Raab não tem uma linhagem Raab não tem histórias com Deus Não Mas Acã Veio da tribo de Judá Da tribo que viria o Leão Ele era um guerreiro Ouviu o que Deus havia dito O ouro A prata E o ferro É meu É meu Não toca no que é meu Não mexe no que é meu Eu não divido o que é meu E já ia às 42,8 Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Outro não darei Nem o meu louvor A imagem de escultura Me adere o nome 32,39 Eu sou Deus E Deus sozinho Que mato E que faço viver Que filho E que faço sarar E não há quem possa Escapar das minhas mãos Isaías 64,4 Porque desde a antiguidade Não se viu Nem se ouviu Nem se percebeu Um Deus como eu sou Isaías 59,19 O Oriente É o Ocidente É a minha glória A minha glória A minha glória A minha glória A glória É de Deus Um descendente da tribo De Judá Está se perdendo Você sabe O que significa O nome de Acã Diga comigo Perturbação Diga pra quem está Do seu lado Gente perturbada Não entra na terra Prometida Sacode quem está Do seu lado aí Diga pra ele Dê um jeito De se tratar O glória Pra Jesus Quem está entendendo O que eu estou falando Aqui Pelo amor de Deus Me ajude Levante as mãos Para o céu E diga comigo Eu vou entrar Na terra prometida Só quem vai morar No céu Abre a boca Dá pra adorar Não adianta Termina Os teus dilemas Na terra O céu Não é lugar De questões Mal resolvidas Tem que resolver Resolve aqui Meu pastor Me deu um conselho Outro dia Que eu não vou replicar Minha alma Se alegrou Presta atenção No que eu vou lhe dizer Abraão Entendeu Que houve um momento Que não dava mais Pra andar com Ló E existem Separações Que Deus Está no negócio Eu vou repetir Existem Separações Que Deus Está no negócio Foi quando Ló se afastou De Abraão Que Deus Disse pra ele Sai da tenda Olha Para o céu Você pode contar As estrelas Assim será A sua descendência Olha pra terra Dá pra contar O pó da terra Assim será A sua descendência Olha pra cá Se afastar Não quer dizer Torcer pelo fracasso Pela destruição Pela morte Ou não está disposto A interceder Na hora certa Abraão lutou Com cinco reis Por causa de Ló Recuperou tudo Devolveu a Ló Mas trouxe Ló De volta pra perto Fica aqui meu filho Se precisar Tamo junto Quanto Deus Ia destruir Sodoma e Gomorra Deus disse Ocultaria eu Alguma coisa Do meu amigo Do meu chegado Do meu íntimo Servo Abraão Vou destruir Aí ele começa A interceder Senhor E se tiverem Cinquenta justos E quarenta E trinta Chega um momento Que ele diz Senhor Eu estou me atrevendo Já Mas se houverem Olhem pra mim Interceda Ore Peleje Pela vitória Da família Mas se Deus Já lhe deu sinais De que não cumpre A promessa Enquanto estiver Perto de você Se afasta Como um bom baiano Diga pra quem Está do seu lado Se saia Meu irmão Se saia Se saia Que é problema Agora quem vai Entrar na terra Prometida Juntamente com Aquele que não É atribulado Levante a mão Para o céu E deu glória Para Jesus Segunda coisa Que não vai Entrar Não vai Entrar Não vai Entrar Não vai Entrar Não entra Na terra Prometida Quem não Passa No crivo De quem Está conduzido Para a terra Vou repetir Não entra Na terra Prometida Quem não Passa No crivo De quem Está conduzido Para a terra Prometida Abra a Bíblia Comigo No texto Que nós lemos Capítulo 7 Estou terminando Aqui Real lugar Sim Aleluia Versículo 19 Capítulo 7 Então disse Josué A Acã Filho meu Peço-te Dá glória A Deus E confesso Perante ele Declara-me Agora O que fizeste E ocultaste Olhe para mim Quem foi que chamou Para o tete a tete Para a conversa Os irmãos Conhecem a história Eu não preciso Sorte foi lançada Josué Tinha recebido A promessa Ninguém Vai lhe deter Como eu fui Com Moisés Serei com você Ninguém Vai lhe suster Você será Invencível Imbatível Quando ele retorna Da derrota Ele vai orar Senhor O que foi que aconteceu? Aí Deus diz Tem pecado no arraial Era uma pessoa só Mas é um pouco de fermento Que levedura toda a massa Entendi porque você parou De dar glória a Deus Olha para mim A primeira coisa que o líder faz É Filho meu Dá glória a Deus Deixa eu examinar O quanto de contaminação Está na sua vida Mediante a esse pecado Que você cometeu Deixa eu ver Se você ainda consegue Se recuperar Deixa eu ver Deixa eu ver Se você ainda consegue Adorar o Deus A quem eu sirvo Eu estou a serviço Desse Deus Filho meu Dá glória A Deus Segundo Faz confissão Não me oculte isso O que foi que você fez? Estamos perante o Senhor Leia o texto Ele diz Verdadeiramente pequei E fiz assim E fiz Ele deu glória a Deus Ele adorou Ele estava tão contaminado Que ele consegue Confessar Mas não consegue Adorar E se tem um nível De contaminação Que dificilmente É irreversível É o nível De contaminação Que faz você Deixar de sentir Prazer Te adorar Ao Deus Que por amor A mim A você Entregou O seu único Filho No Calvário Pra que todo Aquele Através do seu Sacrifício Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Levante a mão Pra o céu Quem pode adorar Levante a mão Pra o céu Quem pode adorar Eu não estou aqui Pra que lhe qualificar Como Raabe Ou dizer que você É Acã Mas essa mensagem Tem endereço E o Espírito Do Senhor Não te trouxe aqui Pra que você Volte pra casa Sem sair daqui Com impacto Na sua alma O Deus De Abraão De Isaac De Jacó Quer saber Você ainda consegue Me adorar Se coloca de pé Adorando Se coloca de pé Adorando Da glória a Deus É tão sério Que um homem Foi comido De bicho Porque não Deu glória A Deus Romanos Capítulo de número 4 17 Como está escrito Por pai de muitas nações Te constituir Perante aquele No qual creu A saber Deus O qual vivifica Os mortos E chama as coisas Que não são Como se já fossem O qual em esperança Creu contra a esperança Que seria feito Pai de muitas nações Conforme lhe fora dito E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Nem atentou Para o seu próprio corpo Nem para o amortecimento Do ventre de Sara Mas Abraão Era fortificado Na fé Dando Glória A Deus 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 Salmo de número 29 Dá glória A Deus Oh filho Dos poderosos Dá ao Senhor A glória E a força Dá glória A Deus Porque a voz De Deus Faz tremer O deserto De Cádiz Separa Labaredas De fogo E no seu Templo Todos lhe Dizem Todos lhe Dizem Deixa eu ver Quem pode Dar glória Vamos começar Por aqui Você pode dar glória É glória É glória Tem glória Quem pode Quem pode Quem pode Quem pode Quém pode Quem pode Quem pode Quem pode Adore Casa A última revelação Pra esta noite Jesus batizou aqui Jesus batizando aqui Glória, glória, glória 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 a Deus Glória a Deus Escute o que eu vou lhe dizer Escute isso Aceitar a Jesus Aceitar o Deus de Josué Lhe garante eternidade e história Eu quero que em nome de Jesus Você abrace alguém e diga pra ele Você acha que você ter aceitado a Jesus É qualquer coisa Diga pra ele Você foi enxertado Você faz parte A Labacanara Mano e a Síria De quem vai entrar no céu Pelas portas De quem vai entrar na terra Glória Olha pra mim aqui Olha pra mim Raab Se converteu de tal forma Que Deus deu a ela um presente Na genealogia do meu Senhor Do santo de Israel Está o nome de Raab Não importa quem ela foi no passado Não importa quem ela foi no passado Porque Deus não trabalha com o passado Deus trabalha com o presente e futuro Quem é você nessa noite Quem é você nessa noite Acam que não consegue adorar O Raab que se salva E tem uma história Digna de ser contada Eu quero que em nome de Jesus Você faça uma aliança Com alguém aí Segura a mão de alguém Abraça alguém Alguém que você conheça Do mesmo sexo Onde estão os pastores Os diáconos Os intercessores Por favor Tem algo grande de Deus Pra acontecer Quando a gente começar A dar glória Você vai declarar Eu e a minha casa Vamos entrar na terra Prometida Você vai dizer Por três vezes E depois de bradar Eu e a minha casa Vamos entrar na terra Prometida Você vai dar glória Mas você vai dar glória Como nunca antes E Deus vai fazer Um milagre aqui Quem recebe Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Em nome do Deus De Josué Em nome do Deus De Moisés Em nome do Deus De Raab Profetiza Eu e a minha casa Você e a sua casa Você e a sua casa Você e a sua família Vai 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 O que é a sua casa Você e a sua casa Legenda por Sônia Ruberti